Essa track aqui pessoal, chave reserva, olha lá, chave reserva, manual, só tá um pouco suja né? Isso aí é do jeito que o cara pega, então tá um pouco suja, mas tá aí ó, tem até o manual, manual do proprietário Tá muito bonita aí essa track aí pessoal, olha só, ela vai a leilão, acabou de chegar aqui, né? E tá aí no leilão, olha os pneus, deixa eu ver os pneus como que tá, os pneus tá novos pessoal Os pneus são novos, a roda de liga leve, cara tá muito bonita, essa tá suja né? Essa tá um pouco suja, mas tem chave reserva, você já vira ali, tem chave reserva, os pneus estão bons né? E ela tá suja, por isso que os caras lavam pra mostrar os detalhes né? Se tem alguma amassada, algum arranhão, por isso que os caras mostram né pessoal? Os caras lavam pra mostrar né? Mas tá aí, acabou de chegar na loop, acabou de chegar esse carro aqui na loop aqui ó, tá vendo? Uma LTZ, uma track, bonitona né pessoal? E aí